Olá, muito bom dia amigos! Hoje dia 23 de julho de 2021 e sextou aqui no AgroLink News, manhã de sexta-feira e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e para encerrar a semana nós vamos destacar a projeção positiva para a avicultura brasileira. É que um levantamento feito nos Estados Unidos apontou que o Brasil deve chegar ao segundo lugar na produção avícola mundial. Vamos ainda trazer dados sobre a vigésima edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio, vamos atualizar a previsão do tempo, destacar as principais manchetes do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que as importações de trigo cresceram ao longo do ano, o resultado é consequência da queda cambial do mês e da pouca oferta nacional do produto. No setor de máquinas, a aquisição de equipamentos agrícolas cresceu mais de 50% de janeiro a maio deste ano e o Plano Safra disponibilizou mais de R$ 70 bilhões para investimentos neste segmento. Falando sobre o tempo, a geada destruiu as plantações de café. Em Minas Gerais, Paraná e São Paulo, as folhas ficaram queimadas. Já no Rio Grande do Sul, o frio intenso dos últimos dias é bom para o campo. As temperaturas baixas favorecem as culturas de grãos e frutíferas. O AgroLink destaca ainda que a produção de cana pode diminuir até 60%. Pragas e doenças podem causar grandes impactos na produção. Também há notícia no portal que a venda de frango aos árabes cresceu 7%. Mesmo com avanço, o comércio de aves com a Liga Árabe segue abaixo dos níveis pré-pandemia. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. Portanto, passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no mundo do agronegócio. E como nós falamos sobre o Plano Safra, agora eu convido vocês a ouvirem o recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este então é o recado do Cicred. E agora a pauta do nosso programa envolve a proteína animal, em específico a cadeia da avicultura. É que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou uma previsão para o mercado mundial. E atenção, o estudo é positivo para o Brasil, já que o país é apontado como capaz de retomar o segundo posto na corrida mundial na produção de carne de frango. E os detalhes a gente acompanha na reportagem de Elisa Malicheski, direto do portal AgroLink. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um estudo sobre as tendências mundiais de produção de carne de frango. E a perspectiva é boa para o Brasil. Segundo o levantamento, a tendência é que o país volte a ocupar a segunda posição mundial como produtor de carne de frango. O estudo aponta que a expansão não será tão elevada, uma alta de apenas 1,95%. Em volume total, isso significa 270 mil toneladas a mais em 2021. Mas o país é quem apresenta o crescimento mais robusto entre os concorrentes. Um dos fatores que favoreceram o mercado brasileiro é a retomada da produção suína na China. Com o crescimento da suinocultura no país asiático, a carne de frango perde espaço. De acordo com o levantamento do departamento norte-americano, apenas a Tailândia manterá um ritmo de expansão avícola semelhante ao Brasil. Do portal AgroLink, Elisa Malicheschi. É com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações. Boa notícia, portanto, vindo dos Estados Unidos. E para repercutirmos mais este tema, eu converso agora com o presidente da Associação Gaúcha de Ave Cultura, presidente das GAVI, José Eduardo dos Santos. E antes de iniciarmos essa nossa entrevista, eu lembro que o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de frango do país. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação aqui no programa. E para iniciarmos, como o senhor está analisando essa projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? É uma situação que nós já esperávamos, né? Só perdemos esse posto em decorrência da pandemia e todo o distúrbio que aconteceu em diversos países, principalmente com o fechamento de potenciais nichos consumidores. Isso realmente atrapalhou a logística toda de exportação. Teve uma retração. E agora nós estamos buscando esse espaço assim que as coisas irem melhorando nos países aí que já estão bem avançados com a vacinação. Agora, presidente, com a alta nos custos de produção, a tendência é focar mais neste mercado externo do que interno? Realmente a exportação para nós é significativa, uma vez que nós temos uma produção em larga escala, temos aqui no Brasil a disponibilidade de grãos como milho e soja, mesmo passando por um período de pressão, de alta no preço do milho, nós temos aí a disponibilidade do grão para continuar produzindo proteína animal. Dentro desse prisma, nós sabemos que sim, a exportação é um caminho, ela é uma válvula de escape, ela oxigena a economia das empresas, principalmente aquelas que têm um potencial de produção e também um potencial de tecnificação dessa produção, modernização. Isso acaba dando condições para ela ter uma produtividade melhor e atender as demandas dos mais diversos mercados. Presidente José Eduardo dos Santos, quais são hoje os principais concorrentes do Brasil no setor avícola? Hoje, os principais concorrentes do Brasil, além dos Estados Unidos, ainda continua a China, sendo um dos principais concorrentes do Brasil, mas nós temos aí que acompanhar também a Tailândia, que acusou um crescimento, conforme foi citado pelos dados do SDA. Temos que acompanhar alguns países, outros países asiáticos que se concentram também como produtores de frango. Sim. E quais os estados brasileiros têm a maior possibilidade de ampliar a sua produção local? No Brasil, os potenciais estados produtores continuam sendo os estados da região sul, pela qualidade do produto, não que ele seja superior aos demais, mas já tem uma tradição na produção de carne de frango. Acredito que alguns estados da região sudeste, também, como Mato Grosso, o próprio Paraná, potencial produtor, que nos últimos anos demonstrou um crescimento voraz na produção de proteína animal, até por ter, mesmo antes dessa crise congeada, estiagens, ter um potencial de grãos ali na porta do produtor de proteína animal. Então, isso potencializou o Paraná, Santa Catarina, um estado também produtor, e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi prejudicado por questões logísticas nesses últimos anos, questões de isonomia tributária, e isso prejudicou um pouco a competitividade do estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos aqui grandes empresas, grandes cooperativas, produtores, indústrias, grandes grupos com instalações aqui, permanecem aqui no Rio Grande do Sul, novos empreendimentos surgindo. Então, o estado tem as suas peculiaridades, tem as suas, digamos assim, diferenciais em produtividade, em mão de obra, que mantém o Rio Grande do Sul como um principal polo, um dos principais polos de produção avícola no Brasil. Nós somos hoje o terceiro maior exportador, exportamos no ano passado quase 678 milhões de quilos para mais de 150 países, e estamos buscando a recuperação de uma média de produção anual que nós tínhamos até 2017, 2018, que era em torno de 745 milhões de quilos exportados aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, nós temos um potencial para voltar a ser um estado produtor, o que nos atrapalha é o déficit na produção de milho, e nós estamos mudando essa cultura, buscando alternativas como trigo, triticale, cereais de inverno, que nós estamos trabalhando muito com os produtores, para que o Rio Grande do Sul possa competir de igual para igual com os demais estados da União, e também buscarmos uma questão mais flexível no que se refere à questão tributária, para que tenhamos condições de competir de igual para igual. Hoje nós recebemos muito produto de fora do estado, muito frango de fora do estado, que deve ter um descompasso aí nas questões de competitividade, principalmente no âmbito tributário. Esta entrevista com o presidente das GAVI, José Eduardo dos Santos. E agora vamos mudar a pauta para conferirmos a previsão do tempo para esta sexta-feira, e também vamos projetar o final de semana. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste final de semana, o destaque fica para as temperaturas, mas desta vez temperaturas elevadas, além de um tempo muito seco em praticamente todas as regiões do Brasil. Para os três dias, as chuvas ficarão concentradas no extremo norte, como no norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Ao norte do Pará e do Maranhão, também teremos instabilidades no decorrer do final de semana, porém de maneira fraca e sem provocar acumulados significativos. Outra área com previsão de chuvas é no recôncavo baiano, ainda sob influência das instabilidades remanescentes da última frente fria, e temos um padrão dos ventos que favorecem a incursão de ar frio no interior do estado baiano e no estado de Minas Gerais. Claro, não se compara com o evento de frio extremo, mas as temperaturas ficarão abaixo da média para o período, sobretudo no amanhecer. Ao mesmo tempo, com o ar mais seco e a menor presença de nuvens, as tardes deste final de semana terão temperaturas elevadas, particularmente no centro-oeste e na metade sul da região norte. Os termômetros poderão se aproximar da casa dos 38 graus na região do Pantanal Mato Grossense e no norte de Rondônia, e os índices de umidade relativa do ar poderão ficar abaixo dos 20% nos horários mais críticos, até mesmo no leste do estado de São Paulo e em áreas dos três estados do sul. Especialmente no domingo, as temperaturas no Rio Grande do Sul chegarão na marca dos 30 graus, o que poderá provocar uma sensação de abafamento, sendo que esta é uma condição pré-frontal que precede a chegada de uma frente fria. A previsão indica que esta frente fria provoque chuvas ao sul do Rio Grande do Sul entre a noite de domingo e madrugada de segunda, avançando sobre o estado durante o decorrer da segunda-feira. Lucas, atrás desta frente fria, nós temos novamente uma massa de ar polar e que pelas projeções numéricas, essa massa de ar polar também é intensa, mas seguimos acompanhando no decorrer desta semana. Lembrando que para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolinq.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Este, o Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão do tempo completa aqui no AgroLink News. E nesta semana também foi anunciada os detalhes da programação do 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio. O evento é uma realização da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, e neste ano vai discutir o tema das mudanças climáticas. É esperada a participação de milhares de profissionais da área para debater o papel da cadeia do agro nesta transição para uma economia mais sustentável e limpa. O presidente do Conselho Diretor da BAG, Marcelo Brito, explica como este assunto será abordado nos três painéis do evento. Neste ano, o Congresso completa 20 anos e teremos como tema O Nosso Carbono é Verde. Para tratar desses diferentes aspectos ligados ao mercado de carbono verde, teremos três painéis sobre os temas Energia Limpa e Sustentável, Brasil Verde e Competitivo e o futuro do agronegócio no comércio mundial. Será uma grande celebração do agronegócio brasileiro em tempos de carbono verde. O Congresso acontece no dia 2 de agosto e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site congressoabag.com.br Reta final do programa de hoje. Nós fechamos esta edição trazendo os números do milho. A saca de 60 quilos fecha a semana, amanhã de sexta-feira, sendo cotada a R$ 100,00 em Alta Mogiana, São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul. Melhor indicador registrado em Cascavel, no Paraná, R$ 102,00 o preço do milho, assim como em Campinas, no estado de São Paulo. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 96,00 é o indicador do milho. Fechando a semana, a saca sendo vendida a R$ 89,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 86,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações, trazendo os indicadores econômicos relativos ao milho. O AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. E na segunda-feira, nós estamos de volta trazendo mais notícias do campo. Até lá, tchau!